como está vou falar sobre um assunto atual atualíssimo e por causa das descobertas vão se avolumando em relação ao assunto é um assunto que todo mundo tem que entender sobre a disbiose porque você tem que fugir da desbiose esse vídeo você tem que clicar logo e compartilha com familiares com amigos próximos para você auxiliá-los para entender porque é tão importante entender esse tema de desbiose eu sou doutor Fernando Lemos eu sou coloproctologista eu sou médico especialista das doenças do intestino e do reto do ânus e antes de começar o vídeo te faço um convite te inscreva no nosso canal é gratuito tem pessoas que gostam dos vídeos segue as orientações compartilha mas não são inscritos é um prazer ter você conosco clica de desinscrever se vai aparecer o sininho se você clicar você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas tipo essa e o outro é um pedido não esqueça que o nosso canal planeta intestino só traz informações com comprovação científica aqui não tem achismo doutor Fernando Lemos de médico nenhum aqui apenas coisas de muitos estudos ensaios clínicos randonizados nós trazemos aqui que você pode você e sua família seguir então na verdade que eu te peça para dar um like clique em curtir agora para não esquecer vamos tentar bater um recorde de likes nesse vídeo e o recorde de compartilhamento clique em compartilhar e compartilha pelo menos no whatsapp da tua família para eles entenderem isso aí pessoal eu vou tentar fazer um vídeo prático sem muitos termos técnicos tem tanto vídeo sobre desbiose com termos técnicos se eu tivesse falando aqui apenas para médicos eu sei que eu tenho milhares de médicos que nos seguem é um prazer ter vocês mas o foco do planeta intestino é falar para pessoas leigas que não são médicos então vou tentar falar uma maneira muito prática grande verdade é que cada vez estão sendo estudados que as patologias a imensa maioria surgem aonde no intestino tanto que o nosso nome do nosso canal é planeta intestino porque o maior planeta de micro organismos vivos vive dentro de você vive dentro de mim vive do nosso intestino são em média 10 trilhões de hospedeiros entre bactérias entre vírus protozoários que fazem parte da nossa microbiota intestinal que eu termo bonito para falar a flora intestinal que eu termo um pouco mais popular e da boca até o ânus durante o dia nossa alimentação engolir saliva transitam 100 trilhões de micro organismos vivos hospedeiro que mora dentro de você é 10 trilhões aí começaram a pensar não é possível essa grande quantidade vou chamar de bactérias que é o que mais tem estarem ali apenas para formar o bolo fecal e serem excretados aí começou muitos e muitos estudos e aí começou a entender que nós temos bactérias que são benéficas nossas amigas e existem as bactérias que são maléficas que são as nossas inimigas bactérias benéficas poderia citar várias aqui exemplo lactobacillus acidófilos lactobacillus bactérios helvéticos raminosos bifidobacterium lactis bifidum bactérium bifidum bacillus ceriulus saccharomyces boulard tem uma série que eu poderia ficar citando aqui uns 10 minutos de bactérias que são nossas ajudadoras nossas amigas só que a realidade aqui durante o nosso dia nossas 24 horas e durante todos sete dias da semana existe uma batalha ferrenha entre as bactérias boas e as bactérias ruins e eu quero dizer para vocês que infelizmente na imensa maioria das pessoas as bactérias maléficas que deveriam estar aqui embaixo estão alta e as benéficas estão aqui embaixo e o certo deveria ser nessa proporção quando as bactérias ruins inimigas que causam doenças estão elevadas e nós chamamos de diz biose ou seja uma alteração na microbiota intestinal uma alteração da flora intestinal porque nós sabemos já temos vídeos aqui sobre probióticos sobre porque é tão importante isso nós sabemos que a energia do nosso corpo muita parte vem da nossa microbiota intestinal hoje em dia chama-se que o intestino é o segundo cérebro porque sabe se a sua microbiota não estiver bom tem uma tendência para ter depressão e ansiedade você pode ter fadiga cansaço por causa da sua microbiota intestinal doente você pode ter queda de cabelo você pode ganhar peso se a sua microbiota não está sadia tanto que fizeram estudos que a microbiota do obeso é diferente da microbiota da pessoa que é magra tanto que eu tenho um vídeo aqui no youtube que eu digo quer emagrecer cuide do seu intestino então tem que organizar sem falar vitaminas do complexo b vitamina k que todos são muito bem produzidos para nós temos o nosso bem estar complexos vitamínicos muitas vezes não são bem absorvidos porque você não tem uma flora intestinal que é muito sadia teve outros estudos da universidade da irlanda universidade de ohio nos estados unidos que começaram a ver que pessoas que tinham a microbiota intestinal sadia ou repunham probióticos notou que o cortisol que é o hormônio do estresse ele baixava e o gaba que é o ácido gama amino mutílico ele elevava e o gaba é responsável por nos dar ânimo nos dá força de vencer o dia da disposição então na verdade se a tua microbiota intestinal tiver doente tudo que eu falei agora é benéfico acontece o contrário você pode começar com barriga estufada ter dores abdominais que passa por tudo que é médico e ninguém sabe que que é você pode fazer endoscopia colonoscopia tomografia abdominal ressonar não deu nada doutor eu continuo com dor abdominal eu continuo com estufamento continuo com mal estar abdominal outras pessoas têm fraqueza doutor eu tô sempre com dor de cabeça já fiz tomografia ressonância de crânio não tenho absolutamente nada as pessoas estão aumentando de peso sintomas mais para melancolia tristeza depressão ansiedade sem disposição para nada pode apostar em desbiose mas não que eu não esteja dizendo que não tem que fazer exames tem muito médico em redes sociais não faz exame é isso negativo eu sou ainda da velha guarda para nós podemos ter certeza nós temos que ter exames eu peço colonoscopia para os meus pacientes quando bem indicado eu peço endoscopia eu peço tomografia eu peço os exames que são necessários mas nós temos que entender o seguinte o que causa essa desbiose mas a gente vou dizer para vocês quais exames que podem mostrar desbiose e que não são tão tão importantes como estão propagando em muitos locais o mais importante eu acho do vídeo que eu vou te dizer agora o que causa desbiose o que faz com que as bactérias maléficas subam e as benéficas desse uma dieta sem fibra sem legumes sem verduras sem farelos eu cito entre eles por exemplo psílio farelo de trigo para quem pode tá porque todas essas fibras nós chamamos de prebióticos que que é prebiótico é o alimento para as bactérias boas se multiplicar e aumentar mais em relação às bactérias que são maléficas então tem que ter uma dieta rica em fibras outro detalhe se desverminar pessoal quem não assistiu esses vídeos meus sobre vermes assista pessoal se é pouco falado digita depois no youtube vermes e doutor fernando lembros e assista o vídeo que eu tenho sobre vermes os estudos mostraram que a pessoa que não se desvermina pelo menos uma vez no ano tem uma tendência para ter desbiose e eu já vi pessoas me perguntando que ouviram de alguns médicos que tomar remédio com a vermes causa desbiose é o contrário porque existem muitos parasitas e protozoários que eles são maléficos para nossa microbiota intestinal e vão proliferar junto com as bactérias maléficas podendo aumentar a desbiose outra coisa cuidado com alimentos processados fast foods embutidos tipo muita mortadela muito presunto muito carne de panela carne aquelas de lata que são vendidas peito de peru e lombo que muitas pessoas acham que é muito saudável não pode comer de vez em quando mas cuidado para consumir em grande quantidade tudo isso é embutido isso aí é alimento para as bactérias ruins outra coisa você limpa o seu celular uma vez ao dia com uma flanela e um alquinho 70% só um pouquinho úmido não deixa muito isso vai estragar o seu celular tem que o seu celular pessoal tem estudos mostrando que a contaminação é tão grande se não maior do que uma um vaso sanitário de uma privada de banheiro público de praças vocês têm noção que isso você faz o higiene da caneta que você usa todos os dias tem pessoas que trocam caneta toda hora mas eu sou um que não serve a mesma caneta eu tenho que limpar com álcool 70% ou detalhe lavar as mãos lave as mãos seguidamente naquela compulsão que não pode apertar a mão de alguém não pode ficar em algum lugar mas você tem que lavar as mãos sempre que possível porque muitas vezes está com a mão com a mão na boca costa a orelha costa o nariz com a mão na boca tudo isso aí é uma entrada para bactérias que são nocivas que vai causar a desbiose e uma série de problemas hoje estão sendo doenças auto imunes relacionadas com a desbiose esclerose múltipla problemas auto imunes de pele até mesmo alguns estudos citaram desbiose na mãe que pode gerar crianças com autismo não é algo definitivo mas tudo isso está sendo estudado os transplantes fecais que fazem para pessoas que estão com a flora muito doente tipo uma colite pseudomembranosa que você coloca um transplante de fezes nessas pessoas e elas melhoram tudo porque a microbiota intestinal que você tem dentro de você não está sadia você tem que lutar para manter essa microbiota intestinal sadia e como fazer isso antes de dizer como fazer isso em relação à medicação até agora eu falei em relação aos cuidados que são as partes talvez mais importante doutor que exames que eu faço para desbiose os pacientes adoram me perguntar isso aí até mesmo colegas que não são especialistas existe por exemplo indicando a urina existe para fazer um microbioma intestinal pessoal mas eu não peço muito mas como é que você vai saber pessoal pelos sintomas sintomas do paciente pelos hábitos de vida e exames normais e pacientes com sintomas tu pode apostar que é desbiose sem contar que a reposição de probióticos todo mundo tem que fazer eu tenho outro vídeo que é interessante assistir chamado probióticos porque eu uso diariamente eu uso probióticos há mais de 10 anos por causa de todos os benefícios que ele me gera então eu consigo fazer diagnóstico de desbiose com simples exames e com simples sintomas mas quer fazer um microbioma para poder ver a tua microbiota intestinal quais bactérias estão mais elevadas quais estão mesmo elevadas firmicutes bacteroidetes pode fazer um exame que é mais simples na urina chama-se indicam dá para fazer também que pode indicar uma desbiose pessoal como se trata desbiose primeiro com os cuidados que eu citei fibra cuidar alimentação lavar as mãos sem desverminar isso aí e a outra coisa é reposição de probióticos pessoal sei que muitos vão ficar tristes e doutor qual probiótico você indica pessoal existe uma infinidade de probióticos eu não tenho vínculo com laboratório nenhum aqui eu vou citar o nome de alguns que são probióticos bons não tenho conflito de interesse nenhum nenhum deles me patrocina tá mas tudo depende quantas cepas têm quantos bilhões de colônias têm sempre o ideal pessoal isso aqui é pouco falado é que seja acima de 4 bilhões de colônias por dia e no mínimo duas cepas doutor mas eu uso um que tem cinco tipos de cepa diferente e mais de 20 bilhões melhor ainda só que o uso de probióticos pessoal porque eu não posso dar uma coisa assim dirigido aqui não é como estão fazendo aí a um probiótico igual para todo mundo negativo tem probióticos que é para dor abdominal tem para bióticos para mulheres ou homens que são constipados tem probióticos para pessoas que têm um intestino muito solto tem probióticos relacionados com pessoas que têm problemas de depressão e ansiedade tem já probióticos que auxiliam pessoas que têm dislipidemia colesterol e triglicerídeos altos tem tudo isso eu vou citar apenas algum para vocês 20 bi multibi provance entrogermina bidrilac bifilac bifilac si bifilac lipid tem uma infinidade de prova que eu poderia citar aqui só que isso aí você tem que falar com um especialista para direcionar qual o probiótico correto você utilizar mas resumo a desbiose é algo sério você tem que cuidar do teu planeta intestino que está dentro de você não esqueça pessoal não posso esquecer dizer nós temos uma página no instagram que eu trago conteúdo diferente do que eu trago no youtube e tem muitas pessoas se beneficiando com as informações lá você tem que nos seguir é dr de doutor ponto fernando underline que ele tracinho baixo lemos dr ponto fernando underline lemos tem que ter o selinho azul para mostrar que é um canal oficial porque tem uma infinidade de páginas fake nossa infelizmente um abraço a todos compartilhe esse vídeo fique com deus